Hoje é um dia onde nós estamos muito felizes, acompanhando o desenvolvimento de toda essa trajetória do Marquinhos e hoje nós temos o pré-lançamento dele, como pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. O desafio é dar continuidade em todos os projetos que nós dois propusemos para Campo Grande ouvindo a população da nossa cidade. Não temos nada novo, o que nós propusemos no início de todo esse trabalho é o que vai acontecer. A exerção de todos os projetos do Tribunal Eleitoral é o que a gente pretende cumprir até o fim dessa gestão e desse mandato. Com relação ao secretariado, o secretariado continua o mesmo? A senhora deve nomear algumas pessoas da sua estricta confiança? Bom, o secretariado que está aí é um secretariado que a gente discutiu juntos e que é um time que nós estamos trabalhando juntos. Não pretendemos fazer alterações nem mudanças, mas alguns sairão como candidato a deputado estadual e esses que eventualmente saírem serão substituídos. Do contrário, não haverá mudança. E com relação às últimas dificuldades que... ... ... ... ...